Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. O detalhe é o seguinte, você está na rua, você não sabe se você vai ser assaltado, vai ser vítima de um crime. Ontem nós tivemos aquele latrocínio, roubo seguido de morte. A mulher estava saindo do banco depois de resgatar joias penhoradas, saindo com dinheiro. Um criminoso abordou a mulher, o pai dela de 70 anos estava no carro, foi defender a filha e na hora de proteger a filha foi baleado e perdeu sua vida. Isso foi na Avenida das Amoreiras. Aliás, daqui a pouquinho tem novidade do caso, já já vou trazer mais informações a respeito disso. Ontem ainda, à noite, um homem foi abordado na porta de casa, foi mantido refém por um criminoso, que depois fugiu da polícia e entrou até na contramão, parece que tem um flagrante aí, ô Felipe Pereira. Deixa eu ver, Ney, porque a situação é impressionante a imagem, olha lá em cima, motorista na contramão, no meio do corredor de ônibus, ele sai correndo, é um criminoso, estava sendo perseguido pela polícia, estava sendo perseguido pela polícia. Que coisa, meu Deus do céu, isso é às 9h30 da noite, 9h40 da noite. Aliás, eu estava na rua com a minha esposa nesse horário ontem, e muito próximo daí, viu? Muito próximo daí, eu estava ali na região da Avenida Júlio de Mesquita, olha lá a fuga do criminoso, olha lá. É o registro da câmera de segurança da Sincamp, a polícia na contramão, o bandido fugiu em direção ao terminal central, ele que havia abordado uma vítima no Parque São Quirino. O homem estava saindo de casa, foi abordado, o bandido seguiu no carro dele, né? Parece que a vítima foi obrigada a sacar dinheiro em caixa eletrônica. Meu Deus do céu, mais um caso de sequestro relâmpago com flagrante nas câmeras de monitoramento. Olha, a polícia localizou o veículo depois da fuga, houve essa perseguição, o homem abandonou o carro ali na região do terminal central, aliás, estava passando, olha lá, quase em que ele pegou o ônibus, mas foi por pouco que ele não pegou o ônibus ali, foi por pouco que ele não pegou, olha lá, ó, o ônibus também podia ter passado por cima dele, que não ia fazer diferença nenhuma, né? Não ia fazer diferença nenhuma. O homem fugiu a pé, parece que ainda não foi localizado, é isso, Felipe Pereira? Parece que não foi localizado, Felipe está comigo aí, alô, Felipe? Alô, Felipe Pereira, Felipe Pereira ainda não está comigo, mas de qualquer maneira é o seguinte, parece que... Agora sim, agora sim, Felipe Pereira, boa tarde pra você. Bom, a informação é de que o homem fugiu a pé, né, em direção ao terminal central, mas acabou conseguindo fugir da polícia, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, boa tarde a você que acompanha o Brasil, gente, pra Campinas e região. Depois dessa cena impressionante, aí o momento dele andando, entrando na contramão ali na pista da esquerda da Moraes Salles, ali parando, justamente na alça de acesso de quem está vindo da senadora Saraiva pra Moraes Salles, ele fugiu a pé em direção ao terminal central, os guardas principais da polícia militar não conseguiram encontrá-lo. Até agora, inclusive, ele está foragido, depois dessa ação impressionante que acabou terminando aí nessa cena, que assustou muitos motoristas ali na região central de... Ah, mas você não tem a dúvida, você está passando ali, vem o carro na contramão, bandido em alta velocidade. Agora, a notícia positiva, embora o bandido tenha fugido, é que a vítima passa bem, a vítima que foi mantida refém passa bem e conseguiu, inclusive, recuperar o material que o bandido havia roubado, parece que tinha uma mochila na parte de trás do veículo, né, Felipe Pereira? Isso, como o bandido abandonou o carro ali mesmo, os pertences que estavam ali foram deixados ali mesmo. Dá pra perceber, inclusive, que ele sai sem levar absolutamente nada. A vítima não teve nenhum tipo de ferimento e passa bem, ainda bem. Ainda bem, graças a Deus. E não é o único flagrante que a gente mostra pra você hoje aqui no Brasil, gente, não. Além desse flagrante na região central de Campinas, teve um susto hoje de manhã. Acho que foi no Anel Viário Prefeito Magalhães Teixeira. Tem aí as imagens, ô Ney, porque o Felipe Pereira vai trazer detalhes pra gente. A ação dos homens do Corpo de Bombeiros. É veículo em chamas, é isso? Olha, é veículo em chamas. É o Anel Viário Prefeito Magalhães Teixeira aqui em Campinas. A ação dos bombeiros e também dos homens da concessionária Rota das Bandeiras. Mas acho que quando os bombeiros chegaram aí já não tinha mais nada, hein? O carro aí acabou pegando fogo, Felipe Pereira. Pois é, uma pane elétrica acabou fazendo com que esse carro pegasse fogo. É um veículo de uma empresa e, segundo o que o motorista relatou, Rodrigo, ele tava trafegando pelo Anel Viário sentindo o rodovio Anhanguera. Ali na região do Jardim Carlos Lourenço, pro telespectador termina ação da onde aconteceu esse incidente, ele notou, ele ouviu um barulho. Ouviu o barulho, colocou o carro, jogou o carro pro canteiro central. E nesse momento, quando ele estacionou o carro, o carro acabou pegando fogo. É um problema elétrico, exatamente, que acabou ocasionando esse incêndio. Ele conseguiu, o motorista conseguiu escapar do veículo antes que ele fosse totalmente tomado pelas chamas. Aí ele chamou o corpo de bombeiros. A concessionária também já estava atenta a essa situação. As equipes foram lá, só que quando o corpo de bombeiros chegou também, acabou encontrando essa situação, o veículo completamente destruído pelas chamas. Por sorte, Rodrigo, não aconteceu nada demais. O motorista estava sozinho, ele percebeu o barulho, parou e conseguiu fugir. E aí, sem nenhum problema pra ele, né? Você vê que o carro ficou completamente destruído, né? Completamente destruído o veículo ali no Anel Viário Prefeito Magalhães Teixeira. Eu vi também agentes da Defesa Civil, provavelmente, verificando ali a possibilidade de vazamento de algum combustível, algo do tipo. Até porque é bem próximo da estação de tratamento de esgoto ali, né, o Felipe Pereira, que depois faz o entroncamento com aquele ribeirão que sai de Valinhos, é o Jacuba, não é? Sai de Valinhos e depois desemboca no Atibaia. Isso, isso mesmo, Rodrigo. A Defesa Civil deveria apenas pra fazer o monitoramento, né, mas não foi constatado nada, não houve nenhum dano ambiental. Olha, susto no terminal de ônibus central de Campinas 1, porque tinha bandido fugindo. E hoje, esse susto no Anel Viário Prefeito Magalhães Teixeira, os flagrantes que a Band mostra pra você, que acompanha nosso Brasil, gente pra Campinas e região. Obrigado ao Felipe Pereira, falando ao vivo, aqui na tela da Band. Você pode acessar o Facebook, facebook.com.br, rodrigo.salomão.790. Não sei se a gente já tem condições de mostrar imagens, mas tá sendo esperado pra daqui a pouco, né, a fala da Polícia Civil na Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas, a respeito, né, daquele caso de latrocínio que vitimou aos 70 anos um homem que tentou defender a filha ontem num assalto e acabou baleado lá na Avenida das Amoreiras, um caso terrível, terrível. Daqui a pouquinho, acho que a nossa equipe já tem condições de trazer imagens ao vivo da Delegacia de Investigações Gerais. A polícia deve falar com a imprensa a respeito desse caso. A vítima de 70 anos não resistiu aos ferimentos. Olha, ontem eu disse, vou repetir aqui, eu tô acompanhando de perto o trabalho da polícia, ontem eu vi diretor da polícia, vi o doutor Licugo, vi os delegados doutor Alexandre, a doutora Denise, vi os investigadores da Polícia Civil presentes na cena do crime, vi muitos policiais militares também empenhados em esclarecer esse crime, em tirar da rua esse bandido. Agora, a pergunta que eu repito, que eu já fiz isso aqui mais de uma centena de vezes, é a seguinte, você pode até comentar comigo lá no Facebook o que você pensa disso. O negócio é o seguinte, a polícia está empenhada em prender, vai prender, porque parece que já identificou, inclusive, o criminoso que ontem acabou derrubando o telefone celular, e por meio do telefone celular foi possível chegar ao criminoso responsável por essa ação que acabou com a morte desse senhor ontem na Avenida das Amoreiras. A polícia vai chegar, é questão de tempo para a polícia prender esse criminoso. Mas a dúvida que fica no ar é a seguinte, a punição que a lei prevê para esse tipo de gente, é de fato uma punição que vai garantir com que ele não cometa novamente o mesmo crime? Essa é a pergunta que eu faço, porque não adianta a polícia prender, a polícia prende. Eu disse, no ano passado nós tivemos aqui o esclarecimento, né, de quase que a totalidade dos casos de latrocínio, a polícia prendeu os responsáveis por esses crimes, o problema é que logo, logo, esses caras estão na rua de novo, que a lei manda soltar, a lei manda soltar. Se for menor de idade, então, ah, é capaz do cara sair da delegacia zombando da cara da sociedade, dando risada da cara do policial e do repórter que está fazendo a matéria, né, se for menor de idade. Não é só essa dúvida que eu tenho, né, a lei vai ser suficiente para punir? Que a polícia vai prender, eu não tenho dúvida, mas e aí, depois que a polícia prender, vai ficar na cadeia? Porque o que a gente tem visto por aí é bandido perigoso, matando, sendo beneficiado pela lei. Ontem mesmo eu tive acesso a um dado, né, com a ajuda do meu amigo Edson Silva, que diz respeito a essas saídas temporárias, quando esses camaradas ganham benefício de passar Dia dos Pais fora da cadeia, de passar Ano Novo e Natal fora da cadeia. Deviam ter voltado segunda-feira, 40 mil presos para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo que foram beneficiados, só que mais de 1.200 simplesmente não voltaram. 1.200 presos que deveriam estar na cadeia, sabe o que fizeram? Ficaram na rua, na rua! E muitos desses criminosos estão envolvidos com outras ações, infelizmente, que podem terminar como essa aí, com a morte de uma pessoa inocente. E a gente continua dando benefício, continua fazendo de conta que prende e que pune quem comete crime nesse nosso país. Mudança na lei já! Mudança na lei já! É o que a gente precisa. Eu tenho, no Facebook, lá já tem um monte de participação dos nossos telespectadores comentando esse assunto. Eu vou para o intervalo, na volta eu vou trazer a fala dos nossos telespectadores aqui na Pande. É rapidinho, a gente volta já! Não precisa nem trocar de canal, volto daqui a pouquinho. E estou te esperando, hein! Não saia daí!